Fala aí galera, hoje eu trouxe aqui mais um vídeo de GTA V, estamos aqui com o Franklin e vamos continuar aqui a história, então o Michael resolveu chamar o Franklin ali para o primeiro roubo aqui dele do jogo, então o Michael voltou ativa e isso vai começar a afetar o Franklin também porque ele meio que vai entrar aí na jogada e vamos continuar aqui a história com o Franklin aqui, no vídeo de hoje, a gente está com o carro dele porque eu acabei de trocar de personagem aqui, vamos lá então, tem muita coisa para valer hoje, tem um pouquinho de tempo, é, aleluia, consegui tempo, hoje vai dar para jogar bastante, espero que dê, e vamos lá, nossa eu estava indo para a casa do Franklin, mas eu acho que eu errei, deixa eu ver aqui, ahn, para cá é a casa dele, é o melhor jeito, estava indo certo, estava indo certo, não decorei uma cidade ainda, não tem muito, é tipo, muito diferente do San Andreas, ah, o Droga, E que carro é esse, mano? Oh, oh, vai achar a parede aí, ô, nervão? Nossa, que carro doidão, velho É, bem animado o ritmo, agora vamos lá, vamos entrar aqui para começar a missão Ah, a gente pegou a moto também ainda, e a gente roubou o maluco, deixou aí. Vamos lá então. A missão chama Stretch na área. The prayers have been answered well. Hello? I don't want to know. Franklin! What the fuck? I mean, what the hell is going on here? Wait a minute, Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house, too. So you say? Anyway, my genja is reinvigorating my femininity, so make yourself scared, boy. Go, go. With pleasure. Oh, meu Deus. E stay out of trouble! Yeah, yeah. I bet you ain't no more of a man than me. I hear that. Gangsta shit, nigga! Look who's bizzack! Who's had it with it, man? Oh, no, no. Show some respect here, nigga. That man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his you. What this fool just said? I miss you, dog. Oh, oh. You miss me, huh? Nah, I ain't missed you. Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl, mugged your moms, and better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha, ha. You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, Elle? Shake this fool, man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dog? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker. I know little niggas like you've been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga. I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right. All right. You keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit. You gonna get yours. Fuck you. Oh, I swear, man. Sprezzet, come on, man. Cool out. Chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. This nigga get on my nerves, too, man. What's... Part of the nigga charm, man. F, come on, man. This is a muscle movement, man. You gonna drive or what, Bill? Drive away. Pick up, let's eat, nigga. Why? Business, nigga. Real business. Come on, y'all niggas act like girls. Shit. Not me, shit. Business, nigga. Ah, I can't say. Let's go to the gun store. Meu, these guys are so much... I'm trying to keep me calm. Stay focused on what I did to do. Well, let's go. Digi pros' guys, right? Yeah, my dear. You check these guys, look. Cutter ass hair. Cutter ass clothes. He's coming up, but he ain't putting down. Shit ain't legit. Nigga, I'll show you legit, punk. Nossa, meu Deus. Esse carro derrapou muito. I was a big home. Now I'm out. And you little home is big home. But you still got to respect. Man, what the fuck is this nigga talking about? We all big home, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid skiing bullshit. Pyramid... What y'all? Good, man. Illuminati Pharaoh shit. Soon as we get this shit, Soon as we get paid, homie. Soon as we get incarcerated, more likely. Bom, vamo' lá, então. Armorer to the stars. Hey, what's up, man? Fireing ranges in the back. And all our weapons are customizable. Oh, hell yeah! You can trick your blam-blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man, alright? John, shut the fuck up. I got this, you clowns. Tipo, é um paraquedas aquilo? Acho que deve ser. Sei lá. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, um paraquedas. Caramba. Louco, véi. Eu quero pular paraquedas. Isso é muito louco. No jogo também. Tá bom, tem uma pistola aqui. Vamo' Oh, choosy assa, only child, motherfucker. Aqui tem os coletes. Posso comprar isso aqui. Beleza. Deixa eu ver essas blusas aqui. Sai com um arminha ali no címbolo. Bom, parece que eu tenho que comprar outra pistola, mas eu já tenho essa pistola. Esse que é o problema, né? Deixa eu comprar outra arma aqui, então, vai. Vou comprar uma faca. Tá, vambora. Ah, tenho que comprar uma escopeta com uma lanterna. Opa. Não. Não. Oh, droga. Calma aí. Ah, eu dei esse auto-loading aqui. Eu sempre impede. Agora que eu vi que era para comprar. Ah, tá bom. Vamo' comprar uma escopeta. Ah, tá bom. Vamos comprar uma escopeta. Ah, tá bom. Agora, coloque uma flashlight naquela p***a. Ah, ah, ah. Agora, deixa eu me reencontrar, cara. Se a compra que foi feita por esse cara, não tem nada a ver com os dois garotos da natureza. É verdade. Tá bom. Vambora aqui. Mano, mano. Fazer o rolê com esses caras aqui não tá dando certo, velho. Esse Lamara aí é muito... Ah, velho. Muito vacilão. Eu acho que logo, logo o Frank vai aí, ó. Azar. Ah, velho. Você sabe o que você sabe, cara. Você sabe o que você sabe, cara. Você sabe o que você sabe, mas você não sabe o que você sabe, né? Algumas Mark fala assim pra um OG? CGF mudou, mano. Não é que a hood é tão lãe agora. Falando de mudou, Lamar já está querendo falar com você, homem. Não, 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 homem. O que está acontecendo? É nada, meu n****, nada. Você sabe, só uma ideia, é tudo. Mano, a ideia não é seu forte, cara. Então, pôr... Então, pôr... Então, pôr isso em mim. É nada real, homem. Quando há algo real, nós vamos falar. B****, mano. É mais real do que essa coisa. Ei, nós nos conhecemos aqui. Ok, vamos lá. Mano, como você encontrou esse lugar? O homem sete-o. É o tipo de lugar onde nós não vamos ser distúrbidos. Isso é o que o diabo me preocupa. Eu sou mais um tipo de esconderijo no plano de vista do tipo de n****. O que é isso? O que é isso, fã? O que é isso, fã? O que é isso? O que é isso? Eu estou falando de Bucu. Lamar Davies. O que é isso, cara? Tudo bem? O que é isso? Você apenas está te atingando esse n****. Vamos, irmãos. Você não conhece real? Dê, meu n****. Você chegou à fora, está passando de linhas, fiz algum tempo para algum dos seus filhos. Olha, 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 olha. Isso não é sobre você, cara. O que? Você sabe que esses niggas são fãs, fãs. O que a fã é essa tricca falando, cara? O que é isso? Ah, 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 ah... Seis cacas nos chamam? Eles colocam um fã na televisão, cara. Apenas alguma intervenção das drogas de gangue. Ei, isso não é a polícia, são bolas de fãs! Niggas, tem um fãs de fãs! Ei, você está assustado, niggas? Essa fãs fãs é fãs. Fãs fãs, fãs fãs, fãs fãs! Puta merda, eles mataram o maluco e eles se esquestraram lá e... ...largaram. Ainda bem que eu comprei a Esculpeta Olha aí Shotgun Olha aqui um AK Dá pra pegar ela Oh peguei a AK Da hora Ah não Ai tava carregando Vamos lá Falta só mais um maluco Ae matei Olha o droga É bom que a gente vai pegando munição dos cara Que da hora que a blusa branca dele tá manchada de vermelho De sangue Uh Eu sou uma anta Eu sou uma anta Eu vi que não ia dar muito certo essa parada Eu vi que eu tava tomando muito tiro Eu vi que eu tenho que tomar com mais cuidado Eu vi que 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 nada é bonito nessa bosta E vamo lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamo devagarinho Ah 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 Double kill Vamo Vamo lá Agora Agora eu tô indo um pouquinho mais devagar Vamo roubar aqui as Munição da galera Eu não quero que seu maluco Que maluco Que maluco Que maluco Que maluco Que maluco Vamo lá Vamos lá Parece ai tio Alemico Eu genuco Vamo lá 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 Essa coisa é muito alta! Fica, fica, fica! Fica, fica, fica... Caramba, fico! Mano, isso não é difícil pra você! Meu Deus é difícil! Continua sua cabeça! Dumbass, bêbado! Jadra! Ninguém, sai fora e bota! Mestre, você me matou, fico! O que é isso? Uou! Capa esse último cara, amigo! Nunca confio em um inimigo, amigo! Nunca confio em você é uma leitura que eu estou levando dessa merda! O lugar está no fogo! Nós temos que ir, cara! Eu não acredito! Ah, droga, eu peguei fogo! Slow, fico, fico! Vamos! Isso é o fico! Você não está cumprindo em nós! A minha broca descapturada é o nosso trollado ainda pra ajudar! A minha broca descapturada é o nosso trollado ainda pra ajudar! A minha broca descapturada é o nosso trollado ainda pra ajudar! Isso parece bem no papel, é tudo que eu diria! Fico! Os policiais fora! Eu não vou voltar! Aqui você está! Fico com você! Vê o que está em frente, amigo! Bom, vamos lá! Tadam... 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 Ei, aqui é o ex! Tadam... 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 Esses diabólicos estão no céu, Dorm! O C&I vai nos causar problemas! Clá-los, amigo! Ah, eu matei o cara Ah, eu devia poder sair daqui, cara Onde vocês estão? Olha os dois espertos É pra laços? Nossa Au, não, 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 não Não, não, não Aí, já era Nossa, derrubou o helicóptero Au, droga, 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 não Vamos lá Cadê o Lamar? Vamos lá Vamos lá Vamos lá, povo Mano, você tem que bater com a água Beleza Mano, eu vou pegar a mentalidade Nossa, derrubou o helicóptero, cara Tudo inteiro Aí, mano, falou Eu não estava aqui Eu não estava aqui Eu não estava mesmo no estado Seu Deixem Uma Tem umas granadinhas aqui agora né, olha o droga assim. Estou ficando baixo na sala, eles ainda estão aqui. O que é que eles estão aqui? O que foi seu pai bebê bebê me derrubando? Tem que arranjar um lugar aqui pra me esconder. Você vai perder eles ou o que? Calma tio. Beleza, agora a gente tem que se esconder em algum lugar aqui. Isso aqui é um estacionamento? Aqui não dá. Esse é um lugar older. Esse é um lugar que tem mais espaço, cara. Isso aqui é só um lugarzinho. Calma aí, calma aí, meus amigos virutas. Aqui tem uma rua aqui que parece um pouco melhor. Coisa essa avenida. Aqui ó. Aí, consegui. Tá, beleza. Vamos voltar lá pra casa do Franklin. Nossa, que missão um. Ei, o que diabos você me levou pra lá atrás? Caramba, cara, você não é o que pôs os olhos. Eu fiz o necessário. Sim, obrigado por isso, garoto. Isso tudo é pra você, LD. Lanky, maldito. Eu? Ei, eu não sei que os fãs vão nos rodar. Se você começasse algo com a balla... Se você começasse algo com a balla... Se você não importa se você CGF for a vida, mano. Você está terminado. Você está terminado. Você está terminado. Se você não é CGF for a vida. Porque tudo isso significa... ...não você não tem dinheiro para nada. Nós temos nossa própria coisa agora, homi. Fãs gangstas. Aqui nós estamos, mano. Você vai hangar com sua auntie ...não os homens derrubam. Calma a fãs. Não, não, cara. Você está ouvindo mais e mais... ...como um Sni-i Itch todos os dias. Não, cara. Eu estou ouvindo como alguém... ...quando fazer um papel e não ser morto. Ele é um garoto, cara. Eu te disse. Você vai pôr uma salada... ...stretch-mark-ass, b****. Acabamos aí. Pegamos o contato desse stretch ainda. Que porcaria. Tiros na cabeça. Ah, eu não fiz. Dez headshots. Essa roupa aqui está meio ferrada. Olha, ele tem terno, mano. Ah, não tem. Ah, ele pegou umas roupas novas. Da hora. Vou pegar essa aqui. Mas sem óculos. Beleza. Agora é a próxima missão aqui do nosso querido. Ah, o cachorro está aqui também. Vamos dar uma olhada no cool dog aqui. A tia dele é muito louca, mano. Ah, ela está fazendo o bagulho de novo lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não dá para entrar no... Ah, na casa do vizinho. O cachorro está aqui. Olha. Olha, dá para levar... Dá pra levar pra passear. Tchau, cachorro. Até mais. Ah, o cachorro tá aqui? Não, eu não quero levar ele pra passear, não. O cachorro é meio mágico, cara. Não, 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 não. Dá pra sair da casa e deixar ele por aí. Ah, vamos pegar nossa moto aqui. A gente tem uma outra missão por ali. Vamos dar uma olhada aqui. Ué, cadê as missões? Tem uma missão aqui com... Beverly Hills. Ok, vamos pra lá então. Não, é Beverly? Ah, Beverly é o filho do... É um icon, não é? Vocês não lembram todas as... Não, não é não. Vocês não lembram todos os nomes. Não dá, não dá não. Eles não conseguem empinar essa moto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Escapei do carro lá e que a bosta. Vamos lá. Tadadadam. 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 Minha musiquinha é melhor que a do carro, né? Tadadadam. Ela não é não. Mas, vamos lá. Vamos lá, porque... Ah! Vamos ver que rolo que vai dar aqui... Ah, é o maluquinho do... Do... das fotos. Agora que eu me empre seized. Ah, ei. Ei! Ei, venha aqui. Sabe o que? Se você pensou que seria incrédulo Gostei um filme de agente de trato o outro dia. Você só espera até a foto de Papi Mitchell em uma caixa de caixa de caixa, cara. Beverly, bom ver você. Não, sério, cara. Cara, é uma backdoor bonanza que essa foto pode ser. América do seu cão? Cara, ela gosta de pão e pão. Sim, e se está na caixa de caixa. Não, não, sério, cara. Um filme de um filme de vermelho e nós estamos no dinheiro, homie. Nós estamos no dinheiro. E quem diz que América está indo para o céu? Bom, não sou eu. Eu... Vamos lá, vamos lá. Agora, lembre-se, cara, isso é um covarde op. Nós temos que se juntar em um estilo ninja. Seguindo minha lead, confiável, mas esquecível. De aqui em cima, somos gostos. Sim, eu e você, não vamos nos sentar. De nada. Sssh, você vai derrubar a nossa covarde. Isso deveria ser f***ing interessante. Beverly é o nome do fotógrafo. Nossa, eu estava me moscando. O nome da filha do Michael eu esqueci agora. E não adianta, às vezes, ficar comentando para mim. Porque eu vou olhar depois. Ela até aparece no mesmo vídeo. Bom, vamos lá. Vamos seguir o maluquinho aqui. Tomara que não faça merda. Tomara que você não faça merda, viu? Amigão. Lá, lá, lá. Ok, eles estão... A mulher é burra também, né? Dá no meio do... Sai fora, sai fora. Deixa que eu... Ah, agora a gente tem aqui. Agora tem que gravar aqui, ó. Você vai ter uma chance de pegar uma ótima foto dela. Man, você não é o que está ficando com esse f***ing trumbo. Eu estava trabalhando na minha vida, você idiota. Aham. Você conseguiu uma foto dela? Wow, wow. O que é isso, cara? Esse f*** é bem no topo de nós, garoto. Nossa, que merda. Nossa, que merda. Tá difícil de focar aqui nela. Tá um balanço muito caro. Nós estávamos rehearsando uma cena. Aham. Ensaiando uma cena. Não me deixe de dar. Esses dois meninos são filhos, Lelesters. Se não vemos ela, eu não vou pagar. Jesus, ela ainda está em nós. Porra isso, eu estou indo para o site de construção. A tia está louca. Ah, ela bateu o carro. Ok, essa aí foi um pouco pesada. Não, realmente, você é um idiota. Você é um idiota mesmo. Paparazzi e vídeo... Vídeo íntimo. Eu já sabia que ia ter merda nessa missão. Mas tudo o que, né? Acabou. De começar o vídeo. Então vamos lá para a próxima missão aqui. Eu quero um carrão. Como aquele que está vindo ali. Pode parar aí, meu caro amigo. Você cai fora da YourJob. Agora sim, hein? Essa aqui me parece... Essa é do mal. Enquanto a gente brinca com essa Ferrari louca, Vamos ver aqui a próxima besteira. Nós temos aqui... Tônia. Então vamos lá. Ah, eu tenho uma Ferrari agora. Uhul. É o grande ladrão de carros. É isso aí. Vamos lá. Com um carro mais possuente, eu consigo controlar mais. Não sei por quê, velho. Ah, o Dragos. Olha aí a minha boca. Calma, gente. Eu queria fazer isso. Não dava para virar aqui nessa rua sem bater em alguma coisa. Ihihih. Ah, aquela mina ali. E aí, mana. What's up? Taino. Você nunca vai limpar a sua gargada, bicha, assa? Fala você, Lamar. Eu quero dizer, Franklin ou o que mais. Todo mundo no bloco sabe que você vai fazer o Vinewood. O que é, se vai fazer o Vinewood significa que eu não estou atingindo a pipa como em 1992, então, fala, eu estou culpado por causa. Fala, assa. O que? Bicha, assa. Desculpe-me? Olha, estou desculpa. Mas, onde é o seu amor para o Vinewood? JB não está fazendo bem. Ele precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda, n****. Nós vamos perder tudo. Ok. O que eu tenho que fazer? O mesmo que antes, um pouco de ajuda com o carro. Nada para um homem real como você. Ok. Você só vai se juntar. Os seus assos foram loucos. Bom, ela precisa de ajuda lá com o Guincho de novo. Sei lá, o marido, o namorado, os caras, os daí são todos ferrados. Você nunca poderia dizer não para mim, Franklin Clinton. Eu não sou tão fracada, eu não me lembro da noite atrás da peça de hambúrguer. Não é isso de novo. O que? Nós estávamos, 13 anos. Mas você era um homem depois da noite. Mano, toda vez com essa coisa. E nada mesmo aconteceu. É tudo bem, baby. Eu sei que a amostra não se curta. Opa, não é que... Opa, não é que... Opa, não é que... Vamos parar o carro certinho. Perfeito. Calma, gente. Na vida real é um pouquinho pior. Falei para vocês, eu não quero que vocês me encontrem na rua. Porque provavelmente eu vou atropelar vocês. Vai, Ti, entra logo no bagulho. Abra aí o esquema. Sai da minha frente. Get out of my way. What you got? 10-4. We got an SUV and a handicap spot without a sticker as the lucky plucker and little soul. Do you copy? You know I don't copy. I'm the original. Yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Because you look like you know... Look out! You know what you're doing. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cause, dear. Ain't you, Tanya? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What, you going into space now? You always did think you were so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. And you got your math on the corner and David. I got you. Yeah, I got them. Ha ha. The war on street drugs may have been won, but America is popping pills like it's still the 70's. It's a terrific company. Caim-killers como Dilutamol, Zombix e Aladdin são mais populares com junkies do que com pessoas do jovem Weasel Deems, confirmando suas prejuízas Ah, vamos ver se consigo prender o cara aqui Oh, já prendeu o carro por trás Isso aqui é profissional, hein? É meu, parou no lugar errado e morreu Agora vamos passar por aqui, like a bosta Aí anda à minha frente Eu pensei que você estava em algum trabalho de reforço Sim, isso é verdade. A mesma coisa, mas mais caras É uma honra honesta, e não há muitos deles por aí É uma honra honesta que eu não vi ainda Mano, JB precisa ter o seu cabelo JB está passando um tempo difícil Um tempo difícil de sentar no seu cabelo de droga? Eu tenho que manter o tempo de tempo O que é, eles vão vender o negócio A nova nova não é boa coisa para os drivers com não papas JB soldou seu seu social para a peça dois anos atrás Eu vejo o problema, mas eu simplesmente não vejo isso como minha Você é muito bom para cobrá-se agora? Eu estou aqui, hein? Eu tenho quebrado seu irmão por 20 anos Bom, então estamos quebrando aqui Era mais fácil a gente ir lá, roubar o carro e levar lá no guinche Do que levar com guinche, né? Beleza Sai fora, sai fora O vocabulário é muito criativo e educado, vocês perceberam? Vamos lá, vamos lá meus caros amigos Sai da frente de vocês, ó, cala a boca Você sai da minha frente, rapaz Olha o droga Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso com você, Franklin Você sabe que eu vou Agora você se vira com o caminhão Falou minha amiga, falou É lógico que eu vou pegar esse carrão aqui, mano Me dei bem com esse carrão aqui, cara Quebrando outro galho, parabéns Vamos lá Vamos lá Vocês viram? Eu controlei por essa câmera louca aqui Acabou as missões com o nosso querido Franklin? Será? Mas já Mas já, meu Deus Acabou as missões Acabou as missões Olha pra vocês verem como a cidade é enorme, cara Tipo, eu não vi na parte norte ainda Eu só estou na sul só E um pouquinho só, né? Tem uma missão com o Michael aqui Preparação do golpe Vamos deixar o nosso carro aqui na nossa garagem Esse carro aqui é... Esse carro aqui é... Firmeza, mano Esse carro aqui é... O Drago é bom, velho É um... Uau Oh, mesmo Vamos entrar aqui na garagem Vamos entrar aqui na garagem Taaaam... 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 E agora a gente tem um carrão aqui na garagem do Franklin Boa Franklin Ok Tá correndo, cara Ó, a gente já guardou o carro aqui, né Bom, esse aqui é um veículo especial Vamos dar uma olhada Que veículo especial é esse? Nossa, tem esse carrão aí, meu filho? Nem falou Caraca, que carro louco, velho É, isso aqui é um pouco reconhecido de San Andreas, não é? Essa casinha aqui, ela não é muito... Muito diferente não, né, meus caros amigos Quem manja, manja Olha que eu encontrei aqui, que louco, mano Opa Entonei o carro aí dos amigões É isso aí, meu amigo Franklin Vamos... Vamos sair fora Carregando os sprites Olha como carrega a hardware do PS3 Vai tudo carregando quando vai se aproximando Devia estar carregado já Audi não Audi não, Audi não Ah, então quer dizer que o mosquito do Michael aqui Estava... Estava saindo com o gatinha Esse Audi está muito fraco, mano Vou pegar um carro mais legal Vamos passar na barbearia Porque o Michael está muito estranho com essa... Ah, é o mesmo carro que eu estava com o... Então tem duas aqui que são preparações... Do roubo, lá da joalheria do último vídeo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos depenar o Papai Noel aqui Vamos voltar para o original, velho Ih, é uma bichona mesmo Puta que lamenta Tudo bem, meu cara Se você não dá, imagina que está tudo certo Ah, tem um corte lambido também A vaca lambeu Grátis Ah, não, vamos voltar para o original Ah, eu não tenho grana com o querido... Com o nosso querido... Michael, porque eu... Acabei com a grana no último vídeo E agora eu tenho que encabanhar aqui Ah, vamos tirar a barba pelo menos, vai Ah, meu Deus, ah, bichona mesmo, vai Tá bom, pit bicha, valeu Bye bye beautiful Rebolada da minha, nossa, que horror Falou, falou, mano Valeu por não me deixar com trauma Agora estamos aí com o Michael Michael com cabelo, beleza Mas com a barba estava muito esquisito Vamos, sai na frente Ai Bom, a gente tem que se preparar para o grande roubo Então, a gente está aqui Tem uma preparação aqui Que acho que é a mais perta Vamos correr aqui então Nossa, se preparar esse carro, mano Esse carro vai ficar muito rápido Se tunar ele Não que tenha muita coisa para tunar, né Mas dá para mudar bastante coisa Estamos em Vinewood Estou sem grana, estou pobre Vai, Nude Chegamos aqui Parabéns, parabéns Estou indo muito bem Nossa, esse pintor aqui vai me matar Não pensaram? Olha! Eu faço as regras, baby Então, a gente tem que destruir aí Para ter acesso a carga Olha o droga Ah, por isso eu estava vindo atrás Vai ser difícil pegar essa carga Vai ser difícil pegar essa carga aí Ele deveria ter vindo com um carro mais robusto O cara vai atacar com um Ae O pneu já foi para o saco Era para ter sido outro pneu, né Ae, foi Deixa eu ver se dá para fazer um bagulho Ae, cara Que beleza Nossa, eu não vou conseguir fugir nunca dos policiais Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui e depois eu volto Nossa, eu vou começar a atirar Olha a merda Não Não, seus idiotas Ah, merda Não Eu devia ter Eu devia pegar do carro Dar uma volta Depois voltar e pegar do caminhão Eu acho que eu podia fazer isso Eu tenho que começar a testar essas teorias aí Para ver qual que o jogo falha Ou qual que não falha Porque essa falhou Parabéns, parabéns, cara Você é muito bom Tá, vamos lá A hora que eu percebi que o jogo está voltado Ah, esse está aqui, ó Esse está aqui Vamos lá Essa foto ele está do outro lado da pista Ah, o droga ele está do outro lado Ou não Pronto Pronto Ah Que filha da polícia, velho Ó, a resistência do Michael está boa já, cara Nem te conto o que eu fiz Joguei tênis Levei umas putanas para dar um rolê Aumenta a resistência do bichão, velho Sério Ah, maluco Maluco, é só uma carga, velho Espera aí Vamos ver aqui Ah, que filha da mãe É que eu não quero atirar Se não vai chamar a polícia Polícia é pior Eu devia ter pegado um caminhão Para parar ele Olha o droga Que nem aquele cara ali de trás Mas daqui a pouco o trânsito vai parar ele Aí, beleza Agora ele não vai se mexer com o caminhão Oh, meu Deus, cara Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Vamos, sai fora Ah, uma estrela só Beleza Os caras estão atirando mesmo Foi bom assim Porque você captura sem fazer nada demais Aquele esquema que eu fiz lá Eu atirar nos pneus Detonar o bagulho Isso ia me ferrar Eu não fiz esse waypoint Esse waypoint é só para Só para encontrar o caminhão Lararara Aqui é um lugar bom, velho Os policiais não vão me ver Beleza Agora tem o waypoint amarelo Para onde eu tenho que ir Deixa eu tirar o waypoint roxo Senão ele vai ficar a gente no saco Aí, beleza Beleza Conseguimos o gás de sono aqui Para a gente jogar na tubulação Lá da jorelinha Eu escolhi o modo fácil Que é o modo que eu vou Apagar todo mundo Próxima vez que eu tiver uma escolha pedreira Eu pego o modo pedreira O modo pedreira era Juntar a galera E sair atirando Soltar a moda antiga Só que ia juntar muito Acho que nesse modo aí A gente consegue sem chamar a polícia É o jeito mais fácil, galera Eu não vou ficar mentindo Que eu vou Ver o jeito mais difícil Que eu não vou querer Pronto, chegamos Comprei a missão, cara Carga solta Dava pra abrir a porta aqui Do negócio Sei lá Acho que dava Sua bosta Beleza, agora a gente precisa roubar aqui uma Uma van de Dedetização Que vai ser a que a gente vai usar de disfarce Ah não É uma BM É uma BM Pera aí, tia da BM X1, X1 Essa não é uma BM, mas tudo bem Essa é uma FQ2 Nossa, porra que as músicas são muito loucas, velho Maldito YouTube Não pode tocar Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Temo que ir até aqui Sai daí Meus amigão Cês vão morrer Minha irmã Saia da minha frente Senão vai morrer É, esse carro é rápido Bem rápido, aliás Ae, mano, ae Uou, 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 eu vi o carro ali, mano, no tempo de parar Olha o driver Sai da frente, sai da frente Sai da frente Você não quer sair da frente? Tudo bem, eu crio o meu caminho E aí, galera, tudo bom? Yeah Fica um bagulho de trem? Eu entrei no meio do bagulho de trem? Like a boss Quem precisa ir de rua Se tem trilhos Roube Entregue uma das vans Dos bug stars Fucking hell Tem que roubar uma vans Chegamos aqui Bug stars Hello, fellas Sério? Ah tio, cala a boca Ah, ah 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 mania?! vou fugir com Nova vã a assuntura v 我們 Anyways Eu vi caos C 30 Tô andando dentro do bagulho de trem, velho. Agora achei que tá bom, né? Aqui tá bom, né? Aqui ele me encontra, será? Ai, beleza. Agora conseguimos aqui o caminhão de detentização, vamo... Como é que sai daqui agora? Ó, droga. Entrei num negócio de carga meio louco aqui, nem sei... Nem eu sei como é que sai. Devo sair por aqui. Ae, cara! Vamo lá, meu caro amigo. Que... Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Larararara! Lararara! Epa! Larararara! Larararara! Vamo lá! Oh, ué! Au! Eu não vi isso! Vamos passar por aqui então! Olha lá! Eu sempre mostro na carenagem do carro pra vocês. Like a bosta, ó! A gente precisa entrar aí pra falar que a gente é os caras da detentização. Depois a gente vai botar todo mundo pra dormir, entra lá, rouba tudo e sai fora! Like a bosta! Então vamos lá! É isso aí, cara! Tá, 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 tá! Tá. Tá, 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 tá! Tá, tá, tá! Tá, 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 tá! Tá, 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 tá! Tá, 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 tá... Toma quase chegando. Ah, esse trajeto aqui sem polícia, sem polícia, sem perseguição é suave. Aí eu vou aqui e atropelam o policial O caminhão tem que tá ali ainda, né? O cara já tirou daí O cara já tirou Beleza, vamos até o Warehouse Estou indo Tornel Bros A empresa de fachada dos malandos E nós todos fazemos um buck Se as coisas iria mal, você conhece a ferram Isso não foi organizado Nós não conhecemos Nós nos acreditamos em uma guerra E nos acreditamos em self-defense Mas não vai ser um problema Porque tudo vai ficar bem O sistema de alarme é fácil Se eu não precisar de fazer as coisas Eu poderia ter isso mesmo Não problema Mas você deveria ser capaz de nos Uma ótima janela O quanto bem Depende do trabalho você faz Agora, uma vez que está fechado Você signal Michael Ele faz a call Bom, então chegou a hora De botar este plano pra rolar Ricky Eu espero que você possa Mano o truque com as bicicletas Gus, Kareem Você tem a banda Vamos lá 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 A gente pegou um alto plano A gente pegou um alto plano Eu tenho Porque você usou muito gás Nesses caras Você vai matá-los Que coisa, não me culpe A forma que essas canisteres se misturam A gente se preocupa Sim, ok Eu tenho um alto plano Eu tenho um alto plano Eu peguei minha perna Para você aqui Mano, você não precisa me dizer Essa coisa novamente Eu tenho confiança em você Mas você é descoberto Descoberto? 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 Então eu me melhorar Quando eu saí De cima da frente da cidade Da rua Sim Mas esses caras não conhecem você Eles vêem algum Gangbanger com um Trigador Eles tem dinheiro E a sua liberdade Eu não vou arrumar isso, cara. Bom, eu tenho muita coisa para se preocupar. Então, qual tipo de pessoas estamos trabalhando, cara? Não se preocupa com a equipe, se preocupa com você. Olha, homie, eu vou olhar para minha coisa. É só que eu estou curioso. Bem, o cara que vem dentro comigo é difícil. O motor e o hacker, eles não são tão bons, mas você sabe quantos de dinheiro Madrazo para dar, hein? Isso parece razão. Sim, nós vamos descobrir apenas como razão é razão em algumas horas. Ok, isso é isso aqui. Tem um caminho através do site, até o pão. Mano, nós vamos sobre isso. Eu estou tranquilo. Ei, eu tenho meu dinheiro amanhã. Você já foi um tipo de desespero, homie. Tudo bem, não está dando muito certo dessa entrada aqui. Eu vou de ré... Ô, o carinha da X não sei quanto. Então, vamos com o Franklin aqui. Agora ele vai até o terraço, fingindo que já conhece o local, porque a gente já jogou isso aqui com o Michael. Olá! Os exterminadores estão aqui! Ei, não há ninguém aqui. Isso se trata de nós. Vamos lá, vá para o pão. Vá para o Pão! Você acha que o cara ia chegar? Hey, tamo aqui, mano! Ei, shoot! Quero ver como é que a gente vai passar aquele arame farpado lá que eu vi, né? Oh! Oh, Franklin, você está começando a ficar com o Michael, cara? O que é isso? Tipo aqui, olha. Oh! Oh! Ah, agora ele passou certo, droga. As vezes eu tento errar de propósito porque é legal. Nossa, eu pensei que eu tinha caído no vão, cara. Não tem vão. Ainda bem. Ah, vamos usar o gás aqui. Acertei. Jogação mesmo de precisão. Agora a gente tá com o Michael aqui. Ó, vamos pegar aqui. Olha o lucro, mano. Caraca, velho. A gente vai ganhar muita grana. Nossa, eu devia ter pegado tudo do hacker, mano. Caraca, continue indo. Eu acho que você tem mais de 30 segundos. 30 segundos? Ah, vai cagar, velho. Estamos quase fora daqui. Caraca o que eu posso, Holmes. Ei, amigo, você continua lidando com os mercados assim, você vai ganhar o seu 12%. Ah, que droga. Vamos, vamos, vamos. Ok, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vamos sair fora. Ei, vamos sair fora. Não se veja pela última vez. Move-a. Não se veja a puta fora da minha cara. Oh, man. Não se esqueça de 1000 coisas todos os dias, mano. Não se veja que isso é uma deles. Eu te vejo na rio. Vai! Vai, vai, vai! Bom, beleza. Vamos correr aqui de moto. Olha o Dragon. Tem que seguir aqui o crew. Não posso enxerrar. Ok, ok. Passando no meio do fogo cruzado. Nossa, mano. Por que a polícia tá eficiente agora, né? Quando você explode a cidade sem estar na missão, não acontece nada. Oh, louco, mano. Onde vai dar isso aqui, cara? Tá ligado que eu torçou péssimo na moto. Nossa, mano. Eu sou louco, mano. O melhor que a gente dá, cara. O que do diabo? Minha bicicleta não gosta desse marido. Ei, essas bicicletas não estão lidando no marido. Você deveria ter alguns escrabalos, mano. Você pediu para bicicletas. Eu tenho bicicletas rápidas. Não existe escrabalos. Eu amo você. Oh, droga. Ah, cê tá me zoando. Eu espero que eu esteja certo. Nossa, mano. Que muito louco. Eu não quero perder eles, estão indo muito rápido, cara. Eu não posso pegar muito mais disso. Ai, tipo, vou com quase 5 milhões de dólares, cara. Caramba. Eu não pensei que ia ser tanto assim. O truque melhor estar aqui. Eu espero que esteja o caminho que estamos atrás. Ah, meu Deus. O truque está aqui. Ah, meu Deus. Parece que os policiais morreram. Eu não sei onde você está chegando do marido. Ah, droga. Vamos, 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 vamos. Eita, lasqueira. Fica aí, garoto. Eu tenho isso cobrado. Caramba. Eles estão morrendo. Continua. Eu vou trabalhar com os policiais para essas bolas. Mais policiais. Mais policiais. Veja lá. Eita, lasqueira. Eita, lasqueira. Roblox está em frente, mano. Nós deveríamos ir atrás da rua. Outro carro de policiais. Continua. Ei, você não seria uma policiais sem um carro de carro, mano. Isso não é bom, homens. Isso não é bom, homens. Isso pode cruzar o hemisfério, certo? Nós estamos correndo no rio, mano. Você tem que pegar esses policiais por nós. Eu não estou construído para esse tipo de prejuízo. Não há mais carretas, mano. Nós estamos claros. Tudo bem, estamos claros dos policiais por agora. Vamos parar no final do rio e vamos pegar os policiais dentro do truque. Parece que deu certo. Não sei como, mas deu certo. F, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos até a garagem. E esse crew que eu fiz aqui vão aumentar de habilidade. E esse roubo aqui, a gente vai ganhar uma boa porcentagem, cara. Ganhando, tipo, 50 mil já tá bom pra mim. F... 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 Eles disseram que eu era perigoso. Haha! Eles estavam certos, mano. Bom, conseguimos. Vamos ver aqui o que que vai rolar. Nós precisamos dividir. Eles estarão procurando uma crew. Eu vou ligar os seus cortes quando as rocas foram vendidas. Mano, essa coisa foi louca, cara. Então, o que agora? Vamos sair daqui. Vamos manter as nossas cabeças. Ei, você fez bem, garoto. O que eu te disse, Lester, hein? Uhum. Ok, olha. Todo mundo vai sair. Ei, Franklin. Listen, Lester e eu temos algumas coisas que temos que limpar. Eu quero que você desistir na casa um pouco mais tarde e celebrarmos, ok? Ok. Huh? Uhum. Oh, cara. Estamos de volta em ação. É, voltamos à ação aí. Ativa! Pô, muito louco, velho. Muito, muito bom. Claro que você não vai fazer isso na vida real, né? Não vai bolar um plano meio na bolante pra roubar algum lugar, né? Mas... Pra se divertir, né? Só pra fingir que você fez uma vida legal jogar no videogame. Mas não façam isso, galera. Não fumem. Não se droguem. Não roubem lojas. Não assaltem. Não montem uma gangue. E, meu Deus do céu, o Michael ganhou um milhão e duzentos e dezessete mil. Puta merda. O Franklin ganhou duzentos e oitenta mil e... Conseguimos um prata. De lavada, dezenove de vinte. Puta. Quase conseguimos o máximo, hein? Mas beleza. Ah, eu tô no strip club. Puta merda. Não sei se você tem dinheiro agora. Não entende? Isso não é o que eu estava procurando. Não então. Não agora. Não nunca. Eu sei que não é importante. Deixe-me levar você a um lugar legal, ok? Onde você está? Você está no strip club? Grata. Deixe de procurar o jeito fácil. Tanisha, eu tenho que ir, ok? Não. Não. Eu vou mudar. Eu prometo. Você não vai me reconhecer. Bom, então agora a gente tem uma grana. Ahá! Olha aqui o strip club. Isso aí pode mostrar, porque ele tá sem... Ah, mas eu tô sem a grana. Bom, se você for um jogador de GTA, você chega numa mina lá e fala, eu quero um privativo. Aí ela te traz aqui, pra esse minigame. Onde esse maluco... Onde esse cara vai ficar te vigiando. Esse minigame não dá pra mostrar no YouTube. Mas, se vocês entrarem aí nos sites da internet, se você for maior de idade, você pode encontrar esses minigames postados por aí. Então, se você quiser, é só procurar na internet o que você acha. Mas no YouTube não tem como mostrar, galera. Eu acho que eu também, a da vadia que você pega na rua também não dá, galera. Eu vou ter que ver. Bom, então a gente roubou aqui a... A primeira galeria. A primeira joalheria, aliás. Galeria não. Galeria. E agora a gente vai celebrar lá com o Michael. Então a gente tem que ir até a casa dele lá pra celebrar. Ó, é muito louco, velho. É muito louco a missão. Eu não achei que ia ser tão legal assim. Eles fizeram de um jeito muito mais dinâmico, assim. O GTA V tá muuuito mais dinâmico que o GTA IV, por exemplo, né. Então, eu acho que a Rockstar, velho, se superou, velho. Ficou muito bom. Ficou muito bom esse estilo de missão. Porque o GTA IV, ele é legal, mas ele ainda é um pouco mais travado, assim, vou dizer assim. Ele ainda é daquele jeito muito travadão. O GTA V não, cara. O GTA V, ele é bem mais fluido, assim. Ele é um pouco mais dinâmico. Foi isso que eu consegui perceber até agora, né. Porque, acho que... Bom, quem jogou o GTA IV já deve ter percebido, né. Eu joguei praticamente o GTA IV inteiro. Assim, tudo que dava pra fazer. Eu joguei a história inteira e fiz acho que todos os extras que dava pra fazer. E dá pra perceber muito louco. Tem um dirigível ali em cima. Eu posso andar de dirigível. Eu posso fazer isso no final do vídeo. Deixa eu ver aqui quanto tempo ainda dá pra... Eu dou cronômetro no tempo do vídeo pra não... Pra não ficar muito pesado pra mim. Porque o pá tá complicado. Mas em breves eu vou ter uma internet nova. Aí... A internet nova vai dar pra upar vídeo grande, assim, ó. Clic. Aí vai tá... Vai tá ótimo. Então, chegando essa internet nova aí. Minha placa de vídeo nova. Vai tudo melhorar no canal. Vai ficar ótimo. Uma beleza pra gravar vídeo. Que eu vou poder gravar vídeo. Vou poder renderizar rapidão. Vou poder... Ahn... Opa! Vídeo rapidão. E esse portão que desapareceu e apareceu do nada. Ele é... Fantasma. Ah! Então, tudo vai melhorar aí nos próximos... Semanas. Ok. Vamos ver aqui. Like a boss. Aí volta novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Tudo bem. Todo sobre isso. Ninguém que conhece seu file... O que está errado com você? Davy! Muito tempo. Não tem tempo. E o que é o Trevor? Se esse frutaque sabe que você está vivo... Você está morto. Não se preocupe com o Trevor. É morto. Tem que ser. O que é isso? Não tem nada a ver com isso. O que é que é que você está falando? Não. Muito. O que é isso? Não. O que é isso? 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 Agora, suga. Trevor, bebe, você quer uma fuma agora? Não faça, Johnny. Não faça. Trevor! Você está com a minha garota de novo? Eu estou falando com você, assholes. Não faça, Johnny. Eu lhe disse, Trevor. Eu lhe disse. Nós todos ficamos elevados. Nós todos ficamos elevados. Mas isso não fazê-lo certo. Leave, Johnny. Leave. A cristal tem nos, bebe, mas isso não fazê-lo certo. Não fazê-lo certo. Não fazê-lo certo. Não fazê-lo certo. Eu estou dizendo, Johnny, deixe-lo. Eu não deixei nada. Trevor! Eu estou falando com você, assholes. Você está? O que você está dizendo? F*** minha garota, cara. Isso é errado. Eu tenho que f*** alguém. Você quer que eu f*** você em vez de? Isso é o problema aqui? Você corta as suas roupas, garota, ok? Vamos f***. Você acha que isso é engraçado? Fique-se! Eu disse que deixei-lo, Trevor. Eu disse que deixei-lo. Deixei-lo. Espere-lo, Ron. Eu estou a dar a f***-me-me-me-me-me-me, não é, Cowboy? Para tirar a minha garota de seus gumes escutados. F*** você, Trevor. Eu ainda amo ela. Ok, Cowboy. Ei, eu sei. Vamos. Não quer dizer nada, cara. Eu sei. Eu sei, Cowboy. Está bem, cara. Ah, sim... Shhh... F***ing s***! C***! 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 Quem você está falando? Quem? Quem? Eu estou falando com você, hein? F***! Johnny! Nessa vez, não se pegue no meu f***ing face! Eu só vi um f***ing e eu tenho que ouvir sua f***! 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 F*** você, então! F***! 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 Ok, então... Conhecemos então aqui o Trevor! O tão anunciado terceiro membro aí! Mas vamos ver o que vai rolar, né? Parece que ele conhece o Michael. O que vai rolar? Olha, o Trevor é do... Metal, cara, mas infelizmente... O que vai rolar? O que vai rolar? O que vai rolar? O seu nome é Michael Townley. Parece que ele está vivendo em Los Santos. Encontra-lo! Enredo? Uh... Meu irmão está lá, mas eu não... FIND THEM, Wade! Isso significa que eu não tenho que ir para ver os bicicletas? Nós estamos em uma corrida, mas não muito de uma corrida. Mas se nós nos derríamos Johnny em um deserto, e então quietamos com essa bichinha Ashley que ele estava em, então eles não precisam saber sobre isso. Você acha que é legal para desrespecá-las? Desrespecá-las? O que? Eu não estava desrespecá-las, eu estava dizendo que deveríamos matar ela. Você chamou ela uma bichinha! Uou! Você não tem uma mãe! Todo mundo tem uma bichinha, pelo menos uma! Bom... Ahn... Essa parte do mapa que a gente está... Aqui é Los Santos... E aqui é a parte que a gente está aqui no deserto, que é muito mais para cima. Então beleza, vamos começar a jogar com carinho aqui. Ahn... Ok... Ih, rapaz... Deixa eu acertar aqui... Isso aí! Oh, oh! Oh, oh! Hey, você viu a Ashley? Johnny está procurando... Você sabe, das fato de fato, eu só fiz... ...10 minutos atrás. Eu vi ela na final das pedagas aqui. Tessa é muito legal se você se rompe com ela. Johnny não vai ser legal se você está com ela novamente. Oh, porque você é um homem morto? E a única parte do sentimento que você tem é o seu pequeno cérebro? E o grisselo no final da minha bota? Bem, muito obrigado, cabelo! Caralho! Oh, eu gosto do Denial! O cara é mais louco ainda! Parece que você tem algo que você quer dizer, hein? Você tem algo que você precisa dizer? Isso deveria ser caralho! Oh, onde vocês estão indo, hein? Vamos, senhoras e senhores! Bom, os caras fugiram aqui, que eram da gangue do maluco lá. Bom, vamos lá! Vamos seguir a fã! Off-road já ferradão aqui! A gana tem que passar, mas os caras com bicicletas podem ir! Você viu o look no rosto deles? Nós nos preocupamos, não é? Vai! É o Hulk tá! É o Hulk tá! É o Hulk tá! O Hulk tá com bicicletas por tudo isso, pessoal! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, acho que não é melhor gastar todas as balas não, vou deixar quieto. Talvez você deve segurar para gravar a bala. Eu não vejo que nós tirando todos os discos de bicicleta, Bob. Eu quero dizer, alguns vão estar por aquele airstrip, e alguns, você sabe, por aquele... Se for sair do lado da esquerda, devemos fazer a carreira. Ok, vamos lá. Mas essa perseguição será que vai durar muito? Eu tenho um sentimento, sim, mas temos que ter certeza. Uma vez que você se conhece, você pode ir para o trem. E os inimigos estão tentando terminar eles. Nós fazemos isso agora, Ron, todos nós. Eu tenho certeza que há razão por que eles estão dando todo esse espaço. Nós vamos ir mais rápido se você pôr sobre a bala, amigo. Eu vou fazer o meu próprio M.C. Colores perdido por esse maldito. Vamos lá! Estamos até no prévio deles! Eu preciso de novo, they goto glido! Estamos até nessas freqüa! Onde vai estar para o resto da calma? Você fez isso, Trevor! Elas estão sobrevendo! Sente de volta e veja o show, você que brilhante! Opa! Vamos encontrar o maluco aqui. Ah, então a habilidade dele aqui é... De adrenalina, da hora! Ah! Você está bem? Há um corpo! Há um corpo! Há um corpo! Aí tem um... Aí, explodiu! Ah! Ah! Mas não vai explodir, não? Explodiu! Eu espero que você esteja um órgão, donor! Você esqueceu de usar o seu órgão? Tenha um... Não se preocupe! Por que eu preciso ir ao redor? Não se preocupe! Não se preocupe! Você está bem morto! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Agora! A razão de quem eu deixei! Não se preocupe! Opa! Johnny está morto! Terry está morto! Clay está morto! Vocês estão todos mortos! Isso é difícil para mim também! Eu tenho que matar half os tweakers na cidade! Oh, droga! Não! Sabe por que eu estava indo bem? Merda! O cara me acertou! Não! Ok! A primeira vez não foi muito legal! Vamos tentar fazer o bagulho mais certo aí! Cadê aqueles retardados, mano? Acyia! Vamos because of the jungle! Estão armados aqui! Estão vindo ali longe! Ai quem? Eles estão exprimidas Kristi! Vamos! É-E go-IP! Se vague... Nós é остановiçados com sab Angel com um autista! Conhece isso! Mas se você não puxou o includeiro! Não sua é espada com um combate! Como é que ele está sem colete, sem nada, mano? Johnny está morto, Terry está morto, Glenn está morto, você está todos mortos! Ei, o maluco é doido! Deixa eu dar uma avançada aqui só para aparecer os malucos. Olha o merda, olha o merda! Eu estou matando os malucos lá longe. Ahn... Ele não é um tanque de propana? Não, acho que não. Boom! E, de repente, tudo faz sentido! Tem um maluco ali, não tem ainda. Tem, ele está ali, olha. Ah, eu matei. É que eu não queria avançar muito porque eles vêm com tudo, velho. Olha, que nem esses caras aqui. Olha como mas. Topleque rápido! Teurqueiro! Tencem asrangadas! Tente pra mim, coque! Tente pra mim, coqueu! Tentando com Deus! Se você não dá uma avançada, eles não vêm, cara. Não dá pra você abaixar aí, não, né, tiozinho? É, se ele passa de gritar, não dá pra ser nada furtivo com esse cara. Vamos voltar pra caminhonete. Tem um maluco meio que correndo azul e vermelho ali, que estranho. Deve ser porque ele tá em alerta, mas ele não... ... 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 Ok, o maluco é louco. Seja lá o que o Michael fez pra ele naquele roubo, os caminhos não se cruzaram mais e deu tudo errado. Acho que o Trevor é o que mais se ferrou. As pessoas dizem todo tipo de coisa quando estão três dias em um smoking. Você me chamou um búl-fíter, amigo? Claro que não. Não, não é. Você é um homem de sua palavra, como evidenciado por sete eventos. Se eu dizer algo que vai acontecer, vai acontecer. Talvez não hoje ou amanhã, mas quando o momento é oportuno. Entendeu. Sim, senhor. Se eu dizer que eu estou morto, então eu estou morto morto. Eu não vou levantar minha cabeça em 10 anos de tempo, Sand. Tudo bem. Isso é sobre os gatos? Michael fucking Downley, sim, é. Você me disse sobre ele. O seu velho cura, amigo. E quem foi o outro? Brad foi o outro. Ele foi fechado em uma penitência federal. Quando ele descobriu que o Michael sobreviveu esse trabalho. Sim. O que você acha que aconteceu? Se eu sabia o que aconteceu, eu não estaria bemoando esses últimos 10 anos. Eu passei em ignorância. Alguns dizem que a ignorância é brilho. Para um homem com um interesse, alguns dizem que a obsessão. Com a verdade secreta que se mantém escondido em eventos históricos. Isso é uma coisa estranha dizer. Eu estava tentando te ensinar. Nossa, o cara é muito pedreiro, velho. Não é à toa que o primeiro roubo lá, naquele antigo, deu errado, né? Nossa, olha a casa do cara. Que porcaria. Bom, depois desse querido lixo, esse é o cara que está mais na fossa, né? Porque, parece que o Franklin está bem melhor que ele. Então, foi tudo o que começou aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos usar uma Bibliosser. Nossa, tio. Tá, uma tá boa pra você, cara. Cerveja quente, que isso, cara. Aê! Não deve ter comida aqui, mas deve ter algum lugar aqui pra gente, né? Falta! Você sabe que eu não gosto de usar essas coisas. Eles estão ouvindo. Então faça rápido. Essa coisa de negócio já foi feita. O cara chinês, o Sr. Chang, está no in. Você disse isso no telefone? O que o diabo está errado com você, velho, Ron? Agora eu vou ter que disciplinar você e você sabe como eu me sinto sobre isso. Ah, ele é uma pessoa muito controlada, pelo jeito. Vamos ver aqui quais são os trajes do nosso querido guerreiro aqui. Nossa. A menos pior é essa aqui, né? Roupa de tiozinho. Ah, peraí. Tem uns moletom aqui. Moletom. Tá, melhorou. Calça. Beleza. Ah, eu não tenho óculos. Ah, tenho sim, ó. Tudo pimpão esse Trevor. Nossa. O cabelo... O cabelo já fez visita há muito tempo, né? Eventos off-road. Então, a gente é um cara aí que curte uma off-road. Então, ah... Meu Deus, esse carro dele é muito ruim, velho. Mas ele é off-road. Ele precisa, né? Esse lugar todo ferrado aqui. Os carros normais não... As Ferrari é só na cidade mesmo. Bom, vamos ver aí qual que é a do chinês louco. A gente tem um evento aqui que chama... Estranhos... Ah, Estranhos e Dois é só o ano do evento. E a gente tem um aqui... Do chinês. Então, a história começa a desenrolar aqui, né? Eu não sei se ele... Vai se juntar... Ao Michael Franklin. Eu acredito que sim, mas... É meio difícil saber, né? Porque o cara tá todo ferrado já. Olha, um quadriciclo. Aham, você vai me arragar, aham. Tem certeza, tio? E olha, tem um... Tem uns animais também, né? Olha, é bem mais rápido esse quadriciclo aqui. E ele anda de boa na terra. Acho que eu vou ficar com ele aqui. Eee... Rode kill, Rode kill, ah! Matei, matei! Matei um quadrinho! Ah, não! Você nunca vai ganhar esse cara, pequeno. Vamos lá, John Marston. Faz um skin aí. Ah, ele não faz. Droga. Pensei que se dava pra roubar o bagulho. Vamos ver aqui, estranhos e doidos. Olha um foco com esse cara aí. Ah, não soco com esse cara aí. Ah, não soco com esse cara aí. Olá, Mude. Como você foi? Oh, simplesmente maravilhoso. E você? Apenas o mesmo. Algo está ficando entre divertido e peixe. Mesmo nesse mundo cheio de escumas e detritórios, É só certo que todos nós abrimos nosso compartilhamento. Não é isso a verdade. Vê isso, pobre, rote. On a correr, desesperado, alone. Apenas aprender o verdadeiro significado de sofrer, tudo por um pouco de milhares de dólares. Você acha que você pode encontrar ele para mim? Todo homem tem seus talentos, Maud, e a administração rigorosa da justiça é... é um dos meus. É por isso que eu te amo, Trevor. Eu vou te enviar o seu fio. Por essas bandas aqui, acho que não tem um veículo melhor que isso aqui, cara. Então essas aqui são missões de bounty hunter, para você... ser caçador de recompensa. E agora vamos fazer um off-road de extrema, galera. Porque não dá mais tempo de vídeo hoje. Aaaaaah! Meu tempo acabou. Então vamos fazer aqui um... o máximo que dá de off-road aqui. Vamos lá. Oh, louco tio. Esse tio aqui manja, cara. Olha lá, várias antenas ali. Mão loucura isso aqui, esse cara aqui, cara. Será que tem cavalo para brincar de Red Dead aqui? Será que a Rockstar colocou cavalo? Ela deve ter colocado. Oh! Oh, droga! Tava bom demais para você, muito pro, né, cara? Eu não vou passar pelo portão, não. Eu vou passar aqui pelo morro. Oh, droga! Não passa. Mas quadriciclo é bom, cara. Tem tanta coisa construída aqui que é perigoso. Sai da frente, José. Sai da frente. O chinês está ali, galera. Mas não vai dar tempo de fazer a missão hoje. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Aaaaaah! Olha o droga. Bom, então eu espero que vocês tenham curtido aí o... O Trevor, esse maluco louco. Vamos subir aqui numa antena só para ver se dá para subir. Então, não sabemos se ele vai fazer parte da gangue nova ali do Michael. Espero que sim. Porque os três juntos vai ser muito explosivo. Talvez um roubo com os três, velho. Vai ser um bagulho extremamente maluco. Olha lá, ganhei. Recebi outra mensagem aqui. Nossa, tem um monte. Guns, mods, produtora de acampamento... Ahn... Ah, é o cara da cadeia. Não, o cara não tem namorado. Que bom. O antigo carinha. O antigo amigo deles. Aaaaaah! E é isso aí, com assim que eu termino o vídeo do... Do GTA V com essa incrível mensagem aí dos produtores que legendaram o jogo. Um abraço a todos e até a próxima. Falou!